Música Só de olhar assim a gente fica com água na boca. Ninguém resiste um biscoitinho de queijo, não é mesmo? Biscoito de queijo, né? Uma receita que é de dar água na boca. Mas aqui na casa da Dona Maria eu descobri que ela é bem familiar e tem tradição, né Dona Maria? Como começou essa história aí do biscoito de queijo? Aí eu comecei fazendo pra vender, né? Eu precisava de aumentar a renda, eu trabalhava de diarista e ajudava a criar... Eu praticamente criava dois filhos só, né? E comecei a fazer pra vender, aí foi tendo um tempo que eu não estava nem dando conta mais. Música Você também vai colocar a mão na massa ou você prefere só comer? Eu só vou comer mesmo. Não tem que dar a mão na massa não, não tem. Ah, comer é bem melhor, né? É, bem melhor. Tá vendo só, hoje a receita vai ser divertida e vamos aos ingredientes. Para a receita vamos precisar de quatro copos de polvilho doce, pode ser copo americano ou de requeijão, três copos de queijo ralado, um copo e meio de leite gelado, quatro ovos, duas colheres de sopa de margarina ou manteiga, dois copos de óleo, faltando dois dedos para estar cheio, uma colher de fermento em pó e sal a gosto. Com os ingredientes anotados é hora da gente começar a preparar o nosso biscoitinho e a Débora já vai começar, né Débora? Vou fazer a minha parte de mão fria, sem mão na massa, bora começar? Vou umedecer o polvilho com o leite, colocar os dois copos de leite. Tem que ser leite frio, viu? Detalhe importante. Se for gelada é melhor ainda, né? Exatamente. Mexendo devagar para que a massa fique homogênea. Bem umedecida, bem umedecida. Ela na verdade vai formando tipo uns gruminhos mesmo, sabe? Vai ficando úmida. Você usa a colher, mas tem gente que faz direto com a mão, né? Fazendo essa parte. Minha mãe fazendo sozinha, ela já colocava, ia desmanchando com a mão. Coloca o restante do leite e continua mexendo. Em seguida, adicione o óleo de soja. E não pode parar de mexer. Nessa hora eu vou acrescentar também o fermento e o sal. Fermento? Nunca ouvi falar do fermento. Por que o fermento? Para deixar o biscoito mais fofinho, que é até um diferencial. Todo mundo gosta muito do biscoito da minha mãe, porque ele não é aquele que quebra, sabe? Ele fica mais fofinho. Ele é crocantezinho por fora, mas bem macinho por dentro. E um dos diferenciais é o fermento. Então, se a Débora tem as mãos frias, a Dona Maria é cozinheira de mão cheia e mãos quentes. Porque aqui é assim. Na cozinha, todo mundo ajuda. Vamos lá, agora você vai colocar literalmente a mão na massa. Literalmente a mão na massa. Já colocou a margarina. Coloquei a margarina. A mão está limpa? Limpa. Higienizei a mão, enxuguei, né? A Maria Luíza também ajuda a avó. Ela quem quebra os ovos e agrega na massa. A massa do biscoito fica no ponto rapidinho, mas tem que fazer força para ficar bem homogênea. Agora é só enrolar. A Dona Maria pega um punhado de massa, faz o formato e com um garfo, amassa. Depois de preencher toda a forma, agora é só ir ao forno. Ou melhor, na airfryer, por 5 minutos em temperatura de 170 graus. Mas é bom ficar de olho até começar a dourar. Agora chegou a melhor hora. Vamos experimentar o biscoitinho, ver se ficou bom mesmo. Ó, com café quente. Ó. Combinação perfeita. Uma combinação excelente. Café com biscoito, né? Isso. Ó, vou experimentar aqui. Eu nunca tinha ouvido falar de assar biscoito na airfryer. Em 5 minutos, né? Uma delícia. Ó. E sequinho por fora. Seco e bem macio por dentro, né? Olha aqui. Você vê que ele fica macio por dentro e crocante por fora. Quanto que fica essa receita? Aproximadamente uns 30 a 35 reais. Pra fazer essa quantidade que a gente fez. Ficou muito bom. Parabéns, hein? Ó, quer mais? Eu vou ficando por aqui porque eu vou comer mais um, viu gente? 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 Obrigado.